Sem ter que aumentar a carga toda hora. Isso o que? Desonera as articulações. Então, é... Não, deixa eu repetir isso aqui. Licença. Eu não entendi bem. E eu quero saber exatamente se é isso mesmo. ... quantidade de repetições. Então as pessoas têm muita preocupação de aumentar a intensidade, de aumentar a carga. A recuperação rástica é um jeito de você aumentar a intensidade, sem ter que aumentar a carga. Aumentar a intensidade de esforço. ... carga toda hora. Isso o que? Desonera as articulações. Então, é... Não faz sentido o que ela disse. Meu primeiro ponto de discordão. E a opinião contrária. Não faz sentido o que ela disse. A articulação, ela vai se desgastar, ou melhor, como ela mesmo disse. Vai se desonerar, que não é o termo correto, mas é se desgastar no treino com muita carga ou no treino com baixo intervalo de descanso. ... Não vai acontecer a mesma coisa. ... Ah, Isaías, mas com muita carga, a chance é maior. Eu já falei isso também. Todo treino corre risco de lesão. Corre risco de lesão. Me explica aí, então, por que os jogadores de futebol, na maioria das vezes, tem esses rompimentos no joelho. Porque eles não fazem musculação da maneira que a Carol faz, como eu faço. Eles fazem musculação pouco adaptada para fortalecer o ligamento anterior cruzado. Para evitar lesões no menisco, para fortalecer o posterior de coxa. Porque, se vocês não sabem, a lesão de Ronaldo Fenômeno na rótula do joelho, foi porque ele tinha tanta força de tração, de potência, que os tendões não aguentaram a força muscular. Por isso que aconteceu aqui. Então, por que existe tanta lesão no futebol e não na musculação? Se na musculação tem esse negócio. Eu sei que é um comparativo extrapolado, mas o que ela disse não faz sentido. O que faz sentido é, você, no estímulo contínuo, não perceber que o que você está fazendo pode ocasionar o desgaste daquelas articulações, caso a dor não seja mais muscular, e sim tendinha ou óssea. Por isso que se existe periodização em tempos de recuperação. Até mesmo que os caras passam a deixar de treinar. Essa é a história do desgaste, vai acontecer desgaste com treino pesado e com treino com descanso baixo. Isso não faz sentido.